Durante a entrevista ao programa Agora, o candidato ao governo do Amazonas pelo MDB, Eduardo Braga, defendeu o projeto de mutirões médicos para a realização de exames e cirurgias, tanto na capital quanto no interior do estado. Pudemos levar cirurgias para o interior de forma programada e evitar o deslocamento desse povo do interior para a capital, para ficarem aqui numa fila infindável. Depois da TV Norte, o candidato seguiu para a rádio Mais Brasil News Manaus. Durante a entrevista, Braga destacou que um dos projetos é impulsionar a criação de micro e pequenas empresas no estado através de financiamento com juros abaixo do valor de mercado. 15 bilhões de reais por ano, com juros de 4% ao ano, para o micro e pequeno empresário poder montar uma padaria, montar um restaurante, montar um salão de beleza. E aí E aí E aí E aí